PPM 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 Fazendo assim Com a mãozinha Falando assim Não tem graça Mas dá risada PPM PPM Tem câmeras ao redor PPM 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 Música PPM 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí, então, pegue aqui nessa música, muito obrigada. Pra vocês, acertem o horário.